Pessoal, o que que tá acontecendo com 5G nos aeroportos que tá atrasando os voos, tudo, os voos dando problema? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anderson R, Paulo Trombetta e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só a confusão que tá acontecendo nisso daqui, né? 5G foi implementada já há algum tempo, já tá funcionando nos Estados Unidos há algum tempo. Aqui no Brasil também, embora ainda esteja em processo de desenvolvimento, aqui em vários lugares do Rio de Janeiro eu já pego a rede 5G. Ela já tá rolando há algum tempo no mundo, mas agora, neste momento, começou a dar problema nos aeroportos americanos. Que tipo de problema? Problema de interferência com um sistema de radar do próprio avião. Pois é, isso é um problema realmente sério, é uma coisa que não se sabe muito bem como é que vai ser resolvido ainda, né? Enfim, o que que tá acontecendo? É um caos completo na aviação, né? O 5G que eles estão implementando agora nos Estados Unidos tá dando interferência com esse radar, tá fazendo com que muitos aviões não consigam posar, que tenham que posar no visual só, não pode posar por instrumento. Então, isso tá atrasando muitos voos. Alguns países, como os Emirados Árabes, cancelaram voos para os Estados Unidos por conta desse risco, né? Que isso inclui um risco, no final das contas, no voo. E, por enquanto, o que tá acontecendo é, as empresas de 5G, as empresas de telefonia lá dos Estados Unidos, estão parando a implementação do 5G pra resolver o problema, pelo menos tirando de perto do aeroporto. Mas, afinal, qual é o problema? O que que tá dando de ruim, tecnicamente, nisso daí, né? Bom, vocês sabem, o 5G é uma tecnologia toda nova, é a quinta geração de telefonia celular, então, realmente, é muito mais rápida, é muito melhor que as outras todas, e, da mesma forma que a 4G e a 3G, ela atua em várias faixas de frequência diferente. Então, você lembra quando teve até o leilão do 5G aqui no Brasil, a gente falou, não, a empresa tal pegou a tal faixa de frequência, a outra empresa pegou a outra faixa de frequência, e, por aí vai, você tem várias faixas de frequência que foram vendidas pra várias empresas, né? E as principais empresas aqui no Brasil compraram a faixa C, que é a chamada faixa mundial, é a faixa que vai pra todo o mundo, vale a mesma faixa de frequência aqui nos Estados Unidos, na Europa, então, evidentemente, é a melhor faixa, porque o seu celular já vai, certamente, falar com essa faixa de frequência, né? Essa faixa de frequência, ela vai de 3.4 GHz até 4 GHz, é a faixa principal que foi loteada aí, coisa e tal, e, bom, o que que tá acontecendo? Como eu falei, o 5G já tá sendo usado em vários lugares do mundo, só que a faixa C, que é essa faixa principal da frequência, tá começando a ser implementada agora, lá nos Estados Unidos, e é ela que tá dando o problema, e qual que é o problema? Lá nos Estados Unidos, olha só, é um problema dos Estados Unidos só, tá? No resto do mundo todo, o pessoal pegou essa faixa de 3.4 até 4 GHz, e, na prática, passou a usar 3.4 a 3.8 GHz, então, por exemplo, na Europa é assim, aqui no Brasil é assim também, então vai até 3.8 GHz. Lá nos Estados Unidos, eles mudaram, eles botaram a faixa de 3.7 GHz até 4 GHz, eles pegaram o topo daquilo ali, por quê? Porque eles têm um problema que é parecido no Brasil também, que é a questão de parabólicas lá, então eles botaram, para evitar fazer interferência com as parabólicas, eles jogaram para o topo da faixa, e aí deu interferência com os radares dos aviões. Esse é o problema, o radar do avião usa frequência de 4.2 a 4.4 GHz. Então, repara, se você chega até 4 GHz e o radar começa em 4.2, pode haver uma interferência ali, principalmente em aviões mais antigos, cujo radar não tem a capacidade de filtrar frequências próximas, né? Então, o que acontece? Repara, esse problema que está nos aviões não é o celular 5G, tá? O celular 5G, ele emite, lógico, nessas frequências também, mas é uma emissão muito baixa, né? Eu já falei até para vocês aqui que é uma besteira esse negócio de desligar celular em avião, é mais um excesso de zelo do pessoal. A chance do seu celular causar uma interferência no avião, hoje em dia, é muito pequena. No início era diferente, porque no início os celulares usavam uma potência maior, e os aviões não estavam preparados para esse tipo de interferência. Então, no início isso foi uma coisa realmente problemática. Hoje em dia, as empresas não fazem esse negócio de desligar celular mais por força do hábito, vamos dizer assim, né? O que está pegando são as torres de celular, porque ao contrário do seu celular, as torres de celular, elas emitem uma frequência com uma potência mais alta. Então, essas torres é que estão dando interferência nos radares dos aviões, e isso está impossibilitando o pouso por instrumentos. Ou seja, o avião ou ele pousa visual ou ele não pousa, não tem como pousar. Isso é um problema, porque no atual tráfego aéreo você tem muitas situações em que não dá para ficar esperando abrir o tempo para pousar o avião, tem que pousar com nuvem mesmo e coisa e tal. Esse é o problema. Lá nos Estados Unidos, as operadoras lá, eu acho que na T-Mobile, não é a outra que foi lá, a Vodafone, eu acho que é a grande operadora de lá, ela começou a implementar o 5G, e justamente implementar próximo de aeroporto é um ponto central, por quê? Porque no aeroporto tem muita gente usando celular o tempo todo, então eles começaram justamente implementando a rede 5G próximos a celulares, próximo ao aeroporto, na banda C. E aí começou a ter esse problema, os aviões começaram, os aviões mais antigos, começaram a apontar problemas de interferência, né? Ou seja, não é que a faixa de frequência esteja uma sobre a outra, lógico, não é isso, mas o fato é, principalmente para os sistemas mais antigos, eles podem ser suscetíveis a essa, digamos, vazamento de frequência, né? Eles não têm a capacidade de restringir realmente a frequência de coisas próximas, né? E como é uma frequência jogada com muita força pelas torres de celular, e isso está afetando os aviões, né? Então é isso daí, é um problema, eles estão com um problema lá, tiveram que parar o desenvolvimento das redes, não sei como vão conseguir reverter isso daí, talvez tenham que fazer a solução que o resto do mundo fez, inclusive aqui no Brasil, de usar 3.4 a 3.8, ou seja, usar a frequência mais baixa, isso daí vai acabar com as parabólicas no Brasil, ou pelo menos com as parabólicas mais antigas, né? Aquelas mais antigas, mas é o que está sendo feito no mundo todo, no final das contas. E deixa o topo da frequência vazio para não interferir nos voos, né? Me parece uma solução muito mais segura do que outra coisa. Então, aqui no Brasil, lembra, o que você está vendo de 5G hoje no Brasil? Não é a frequência principal. São frequências auxiliares, outras frequências que foram vendidas também, que também fazem parte do 5G, não é que vai sumir isso, mas a principal frequência, que é a banda C, ainda não começou a ser implementada em muitos lugares. É quando começaram a implementar isso lá nos Estados Unidos é que deu esse problema. Mas deu esse problema lá, especificamente porque eles mudaram, na implementação, eles botaram o topo da frequência até 4 GHz, e isso que deu o problema, né? Bom, só para aproveitar o tema, o pessoal fala aí muita teoria da conspiração, de que isso daí faz mal, que não sei o que lá. Para com isso, gente, não faz mal não. Radiação eletromagnética, a gente já vive banhado em radiação eletromagnética, de tudo quanto é lado. O monitor que você está assistindo isso gera energia eletromagnética, televisão gera, a gente já vive banhado em energia eletromagnética, não causa nenhum problema 5G, nada disso. É excelente para um monte de coisa, vai ajudar um monte de situação. Aliás, no próprio aeroporto existe uma tecnologia agora, que vai permitir, na verdade, o avião pousar sozinho com as informações do 5G, porque é tanto mais dado que ele consegue transmitir, que basicamente o piloto daqui a pouco vai ficar desnecessário, vai poder fazer voo de avião sem piloto. Agora, uma teoria da conspiração que eu não descarto nessa hipótese é a seguinte. Vocês lembram que algum tempo atrás haviam vários voos cancelados por falta de pessoal, devido à contaminação da onda da Covid aí, né? Então está havendo um monte de voo cancelado por aí por conta disso. Eu acho, talvez seja uma oportunidade que as empresas acharam de dizer que estão cancelando voos por outros motivos. Isso daí é uma coisa que faz sentido, não dá para descartar totalmente. Como eu disse, a explicação da convergência de frequência entre a banda da 5G e dos radares faz sentido também, é um intervalo pequeno. Mas imagina a seguinte hipótese, né? Que na verdade esse problema até existe, mas é um problema bem pequenininho, é uma coisa que não faz tanta diferença assim. E aí as empresas aéreas que estão preocupadas porque elas precisam cancelar voos, ou se elas cancelarem voo por motivo interno, por falta de pessoal, elas têm que pagar multa. E daí elas começam a cancelar voo por um motivo externo, que não são elas as responsáveis e, portanto, que elas não precisam pagar multa, né? Essa teoria da conspiração tem chance de acontecer. Vamos ver como é que a coisa desenrola mais para frente. Pode ser mesmo que essa interferência do 5G no radar dos aviões seja um exagero que as empresas estão fazendo, justamente para fugir da responsabilidade na hora de cancelar os voos, né? Tomara que seja, na verdade, porque aí pelo menos fica mais simples de resolver o problema. Se for isso, o problema vai ser resolvido milagrosamente, sem nenhuma alteração de nada. Por outro lado, se realmente precisar alterar alguma coisa no plano de frequência, é porque o problema é real. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.